Bateu pro gol, olha ele vem cá, Roradinho bateu, gol! Fogando, Vivaldo pra Denilson, Denilson neles! Lá vem Denilson, faz a finta, abre espaço, cruzamento pra Juninho. Falta nele, vai dar tempo pro Kaka entrar. Todo mundo quer que o Kaka entre. Brasil! Porque acabou! Acabou! Repenta! Repenta! Acabou! Brasil! Repenta! Repenta! O Brasil! Repenta! Aí está, em cima do pódio, pra que o mundo inteiro venha! Repenta! Repenta!